Esse é o Brasil que eu quero, velho Vamos nessa, papá! Hello, my baby Tá gostoso! E faz um sinalzinho da amizade Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, e depois? Ah, sei lá! Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque hoje a noite vai ser nossa Que bonito! Multimarcas! Sacode o meu corpo saliente Vou embora! Serei o teu amor eternamente Vou embora! Vou embora! Olha a senhora e o meu corpo saliente Eita! Sempre a dançar Chega o meu amor Serei o teu amor eternamente Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Eita! Bora! Oh, hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Uma moça aí pra tomar uma lá no bar E afogar as mágoas e depois se namorar Ah, e depois? Ah, sei lá! Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque hoje a noite vai ser nossa Quebra do meu corpo saliente Quebra do meu corpo saliente Chega o meu corpo saliente Toma churrigue do Papa, toma churrigue do Papa Serei teu amor eternamente Toma churrigue do Papa, toma churrigue do Papa Tá gostoso! Ah, sai do sina Toma churrigue do Papa, toma churrigue do Papa Swing papazone, quebra, quebra, quebra Tá gostoso! Vamos de mais sucesso! Cheiro de perfume bom Cheiro de marola, boa O Papa Swing tá focado Porto seguro é bom demais Quebra! Vem, cê tá dormindo, é boa Eita, tá caio Vai, vai que tá gostoso, que é boa Eita, tá na gaiola Quebra, 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 quebra Vai, 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 vai Eita, tá na gaiola Eita, tá na gaiola Que é isso, morena? Vem, vem, boa Encheiro de perfume bom Eita, tá na gaiola Eita, tá na gaiola Encheiro de marola, boa Vem, tá na gaiola Várias malandras se jogando Olha que eu tô em porto seguro Eita, tá na gaiola Eita, tá na gaiola Quebra, 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 quebra Tomas Divulgações O Estourado de Léus Eita, tá na gaiola Eita, tá na gaiola Toma as zumbi do Papa Novinha Novinha, você é uma flor Filho cabrão que se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós na favela Mato e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós na favela Mato e morro por ela Novinha, você é uma flor Que isso? Oi, novinha, você é uma flor Uma flor Quem tá feliz, tá um gritão! Opa! Mato e morro por ela E esse suílio é pra guasalha Oi, novinha, você é uma flor Filho cabrão que se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós na favela Mato e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós na favela Mato e morro por ela Novinha, você é uma flor Que lindo Oh, novinha Uma flor Tapa quente, produção Eu tô em porto seguro, papai Quebra, 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 quebra O nome da própria produção, gente Daquele jeito Tamo junto Atenção, atenção Joga o bracinho pra cima, geral Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, que é isso, que é isso, que é isso Opa! Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta Aonde tu sobe Aonde tu desce Aonde tu rodou Sabe aonde você tá É num baile na galhão Tira o pé do seu Central da swingueira É gostoso Me solta, me solta, me solta, me solta Quebra, quebra, quebra Quiladim, 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 quiladim Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Olha só, olha só Olha só, olha só Olha se joga na piscina que tá liberado, hein Rap verde Se joga na piscina Se joga na piscina Se joga na piscina Se joga na piscina Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar onde tu tem que falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, sabe aonde você tá Eu tô no colar, que porra Quebra, me solta Louquinho de fugações Me solta, me solta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar Quebra, 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 quebra Me solta, porra Me solta, porra De ladin, de ladin, de ladin, de ladin, de ladin Me solta, porra Me solta, porra Me solta, porra Papazone Rapaz, o que é isso? É mais uma do Papa É superzinho no bumbum É superzinho no bumbum Covocando em geral, tá fumando Olha só, olha só Olá, vem ela aí Shortinho colado, ele vai destruir Disfarcei na olhada Pra ela não mudar de calçada Deixa ela vir, vou fingir que eu não tô nem aí Mas quando ela passa, meu olho acompanha sozinho Ela vai passando, ela vai passando Olha isso, olha isso, olha isso Ela vai passando Eu vou secar É superzum, no bumbum é superzum No bumbum é superzum Ela tá provocando em geral, tá filmando Que é superzum, é superzum, é superzum Ela tá provocando em geral, tá filmando É superzum, é superzum E ela tá provocando E Fabinho tá filmando Gostosa Vem, 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 vem Olá, vem ela aí Shortinho colado, ele vai destruir Disfarcei na olhada Pra ela não mudar de calçada Deixa ela vir, vou fingir que eu não tô nem aí Mas quando ela passa, meu olho acompanha sozinho Ela vai passando, ela vai passando, eu tô filmando Ela vai passando Ei, você cai Quebra! É super zoom, no bumbum é super zoom, no bumbum é super zoom Oi, ela tá provocando e geral tá filmando É super zoom, é super zoom, é super zoom Oi, ela tá provocando e geral tá filmando É super zoom, quebra, zumbona Oi, quebra que tá gostoso, quebra que tá gostoso É super zoom, é super zoom, é super zoom É super zoom, é super zoom E ela tá provocando e geral tá filmando Quem gostou faz barulho nessa zorra Papazone Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebida Eu montei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vinciei só de provar No meu coração eu pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebida Eu montei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vinciei só de provar No meu coração eu pendurei uma plaquinha que dizia Quem quer ouvir Quem Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor Eita morena, rocha, delícia Arrocha, mãe E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca todo dia A outra Bora de novo Vamos de mais sucesso Papazone Bota no swing do Papazone Eita, eita Vai quebra Papazone A vaquejada tá rolando Os paredão já tá tocando As meninas tão descendo E os cabras tão tudo olhando É quem desce do cavalo Pra curtir no paredão Jackson do Grau Pra curtir no paredão Pra curtir no paredão Desce do cavalo Vão bora, vão bora O aneag desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo Toma o swing do papaz Uhul Aham, essa é boa, hein Desce do cavalo, parão Em nome de Igor Rei do Chão, tá gostoso A vaquejada tá rolando, os paredão já tá tocando As meninas tão descendo, os cabras tão tudo olhando E desce do cavalo pra curtir no paredão Vambora, desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce, desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Tá gostoso! 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 Alô! Tais quantas pessoas Como será onde espera o meu amor O tempo não passa sem você O tempo não passa sem você Sinto amor como você E o resto só o tempo Quero ouvir, quero ouvir, Diz! Passou o chamego, a luz do rio Agora a música de joias Você é especial, vai só vir o carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer no dedo, vai me der Contar melhor como você Nosso amor é de vir Planta, morre, tem raiz O momento é amar e ser feliz E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo Quero ouvir, quero ouvir, Diz! Passou o chamego, a luz do rio Agora a música de joias Você é especial, vai só vir o carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer no dedo, vai me der Contar melhor como você Nosso amor é de vir Planta, morre, tem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Arrocha! Esse é o sumir do Papa! É gostoso! Papazô! Ha, ha, ha! Música 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 E para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso o beijo que rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas nossas se encaixou E você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você E esse tal amor Que eu nunca vi E enfim chegou Só preciso de você Central da Swingueira E dando aquela sentada Seu bom bom me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você E dando aquela sentada Seu bom bom me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Tá gostoso! Tá gostoso! Como a Swing do Papa Vem que vem! E você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas tudo que levaram a você E esse tal amor Que eu nunca vi Chega baixo que eu quero ouvir A galera diz Só preciso de você Dando aqui E dando aquela sentada Seu pôr me faz querer Sem querer Querendo Quebra, 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 vai! Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu pôr me faz querer Sem querer Querendo Querendo Quebra, 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 vai!